Música 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 Eu estou a propriedade de presa, amigas. Eu estou a propriedade, eu estou a propriedade. Eu estou a propriedade. Eu estou a propriedade, eu estou a propriedade, mas não estou a propriedade. Eu estou a propriedade. Estou a propriedade. A primeira vez é como você pode dar a sua vida? A gente não vai lá. Quando a gente aprende, a gente não vai. A gente vai? Um braço para você, minha irmã. Valeu. Um braço para você. Nós vemos aqui. Vamos lá. Como você não vai lá? Vamos lá. Olha. Boa. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL O que é o que é o que é? O que você vai figure a coisa per perpetuação? Já, sim,zel. Ainda d쪽. O mashupo tinha-no": A ele, acho ele... Deve ser muito bom. Não, não, não. O que é essa? Há grainyo besteira. Há grainyo. Como pode vir as grinhas? Quого que такуюra Nativeiste ini? Babilitamos... Ou seja... A saben sei que era nosso comentário. Esse mundo diziaете para ... Vamos, depois... VocêmilOC firmware. É um comentário de algo que... Não derrugam a região de onde, mas necessário foi mais caro. O que estão fazendo? Quando a mãe ficar a vocês? Vem? A então de onde? Aonde está a passage? Alä da cidade. Como é, sem preparação? Não o chamac Thrones, não era no chico. Mas não aão, não o funcionar com o trancamento. Mas, não o tornei para o trancamento do passado. Mas essas pessoas são mais caros, não o treino. Mas se imita a sábado? Não, 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 não. O que é isso? É, aqui é Não é quebra, não é aia? Não é, não é quebra. Não é quebra, não é aia? Não é aia quebra. É quebra-l hoje? Aí faz com a minha você é grata. Você precisa de hoje, em dia as horas. Estou aqui, senhoras? Não é aia quebra. Não é quebra-l hoje. E agora não vamos lá. Eu não vou pegar, não é. Eu não sei, nunca vou pegar. Mas isso é que... Obrigado. Nós queremos agradecer a todos os senhores e o presidente da União, que nós somos muito feliz para a sua participação e a sua participação. E a nossa participação, a sua participação e a sua participação, a sua participação e a sua participação. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL